Duas delas tipo a Barbie Na minha cama vira um Barbie Apago o mano que sabe Sem colete eu não devo nada Muita sorte eu fumei o trevo Enxergando em alto relevo Algumas ligações, armas silenciadas Pode ser um movimento de verdade, caralho Mata esse cara na lé 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 Yeah, yeah, LP Let's go, let's go Começa o meu round Cê tá ligado, matemista e fraude, já chuto o balde Mano, você aqui é muito fraco, nunca que você honra o underground Ô KPV, deixa eu te dizer, que no RAP você é pivete Se é o KPV, então pode crer, o seu nome é empresa de internet Vai eu falar, porque você tá ligado meu mano, que esse é o Zanini Mano, eu vejo o seu sangue, eu tenho ampulas de lorenzine Cê não me entende, nunca vai aguentar que o preto é king Cê tá ligado que eu faço meu verso e aqui nunca que você teve o swing Vou matar você, depois KPV, entendeu que o RAP é o proceder Só que esse preto vou deixar só o resto, então depois não vai sobrar nada pro C É isso que eu falo, agora eu me intercalo Tô tipo um andarilho, eu tô andando no deserto Você é muito fraco, tô no marco do meu lado Que meu bala tá entendido e agora você sai de perto porque eu vou te matar Depois cê vai arrastar, aqui nessa batalha sua cara vai pro chão Porque cê é um cuzão, eu tô te matando aqui nessa bala Você não tem espaço de fala, porque vacilão Vacilão, mas tu tá ligado eu faço um rimo agora de improvisação Claro que o nome KPV é empresa de internet Porque com o hip hop eu já tenho a conexão Você tá ligado, na zona leste é reviravolta Você tá falando que cê chuta o balde O seu problema é que você chuta e busca ele de volta Tu tá ligado que eu vou te amassar Você tá falando que não sobra nada Sou tipo um buru, vou amassar a cabeça pra sobrar Desculpa meu parceiro, eu te aceitei, eu nasci na punchline Mano, mas tu tá ligado que ali é de frente Nova B é tipo um slackline O beat vai virando, mas tu tá ligado Se vou inspirando aqui nessa ideia É que eu sou tipo um leão de Nemea Independente, cê falou que não sobra nada Mas você nem rimou aqui nessa batida Eu pude reparar que você desperdiçou o 20 segundo Mais importante da sua vida E eu tô ligado no conjunto Mas tu tá ligado que cê perde nesse assunto Sou leão de Nemea, te passo uma ideia Porque eu penso no seu creme de mago Ataquei a junto O que eu ia passar? Que hoje eu não vim para perder Oportunidade eu não vou desperdiçar Porque a minha mamãe a ultimação é FNC Uma pena que cê vai perder Vou matar o preto, depois eu mato o KBV Com o RFC tem a conexão Busco o balde de volta, que agora eu vou matar Então eu busco o balde de volta Eu chuto a sua cabeça e cê vai ter que buscar lá no Paraná Fechou? Ataquei a fita, então simplifica Você não é bom Eu tô na batida, acabou com a sua vida Que eu tenho o dom Entendeu por que eu falo aqui nessa sessão? Bagulho é muito doido e hoje você já se ferra É claro que do Zanini você tá vendo sangue Isso aqui é a marca de soldado que voltou da guerra Então sabe meu mano, deixa eu te ver Porque agora eu tô tranquilo E eu vou sem dar vacilo fazendo o meu RAP Mano, esses MC como é que são? São só com são Então respeita o pai Com o rap tem a conexão Hoje cê não tem mais porque eu desliguei o Wi-Fi Você tá ligado, mano, quer ser hipocrisia? Pô, cê falou que vai me matar Então eu renasço no terceiro dia Pô, meu irmão, eu sou insano Respeito o time Renato no terceiro dia Eu mato o diabo, tipo o Constantino Pô, 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 mano Puta que pariu Isso que é foda, certo? Aê, barulho do que cê gostou mais Certo? Barulho do que quem gostou das imagens de preto Zanine Kpv Kpv já tá acerto no round decisivo Agora vamos entre os dois Qual dos dois cês acham que tem que ir no último round com ele? Preto Zanine Na moral, pra mim Vamos aí Vamos sair com vontade A gente dá para ir no vídeo Preto Zanine Zanine Vamos aí Levanta a sua mão esquerda, direita Prox, o cotoco, o muleta Quem gostou das imagens do preto A minha esquerda Vamos aí Preto e KPD na rocha, decisivo, barulho pro Zanine! Vamos lá, Sácea, mano, certo? Vamos que vamos! O metrô, pra luz dele acender, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O resapo, o metrô, pra ela acender, não apagar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O, 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 o! Suavidade preto sabe que vou ser inteligente, você vai perder porque hoje deu branco na sua mente Falou que é constantinoe, só que eu vou te exorcizar, acabo com a tua vida antes do meu cigarro acabar Era 4 beat, mas o beat nem tinha virado Mas pra essa corrida eu já tava bem mais que motivado Por isso né meu mano, emotivo e proativo Que eu te mostro minha rima, o incentivo e motivo É o incentivo e motivo, meu mano eu atiro É seu último cigarro e seu último suspiro Agora eu encartilho, desculpa meu parceiro Mas você saiu do trilho, ó Eu rimo assim já faz um dia Tô na correria, tô com alegria Esse cara é fraco, meu maninha é o Paco Vou rimando calmo, cê é só gritaria Não é só gritaria, vou te espancando não se assemelhe Isso é meu último suspiro, vai ter hip hop nele Por isso eu sou verdadeiro Se o cigarro não me matar, ansiedade matar primeiro Fazer rap é tipo trick no skate Meu mano eu vou tipo o Blade Não vai ter hip hop nele, porque pra quem real isso é fake Eu sou fake, você é Neandertake Claro que hip hop é igual andar de skate Cê sabe que eu tô fora das algemas Olha que chave, essa rima aí 2010 vibes, cê tá ligado? Essa daí é muito antiga Meu mano então eu sempre vou seguindo sem intriga Merg minha linda, você sabe que ela é bem vinda 2010 e você não tem uma resposta ainda Cê sabe porque você não respondeu a rima passada? Porque seu nível ficou na década atrasada Capê vê, cê é um mano legal, eu também vim da favela Não é que eu não tenho uma resposta, cê que não é digno dela Então é bem humano, eu continuo na saga Se fosse só por mim, cê não ganhava uma palavra Trust! impactar Ele ia até falar mas... No começo não começo Parair no que gostou dasaccidamente e Kapivy OrAngelo Parair no que gostou das בש e Preto Didn't look like por até a próxima fase, Sérgio Orangelo com Preto também de Viticikinki eu nasci pra ser artist DEFICI Puta me tirava no ensino médio Quer nome na lista porque ouvi no rádio